A Saudade Vem A Saudade Vem Depois que você partiu, nem viola não toco mais Eu também já vou embora, pra onde a saudade vai? A saudade vem, a saudade vai A linda morena que foi embora e não voltou mais A saudade vem, a saudade vai A linda morena que foi embora e não voltou mais Adeus minha mãe querida, eu aqui não fico mais Vou embora, vou embora, pra onde a saudade vai? A saudade vem, a saudade vai A linda morena que foi embora e não voltou mais A saudade vem, a saudade vai A linda morena que foi embora e não voltou mais